O Pica-Pau em O Último Marte Agora reina paz e calma na região montanhosa de Ozaki. Não mais se ouvem os tiros entre os Marte e os Koi. Isso foi porque os Marte liquidaram os Koi. Esse é Jeter Marte, o último sobrevivente da famosa contenda. E essa aqui é a velha cabana dos Koi. Oh, the living is easy and the old are killed. You don't need money and you don't need kills. You sit by a river and you just lean back. And the cat just jump until you got it back. Tum, tiddle, waddle, tum. Cabana de Klen Koi. O Último Koi desaparecido na grande contenda. Visitantes bem-vindos. Muito interessante. Chapéu de Koi. Vou dar uma experimentadinha. Cai como uma luba. Eis o lugar onde Koi foi morto. Ora, esse mosquete é quente. E parece novo. Quem é esse pestilento miserável? Oh, oh, oh. Pensei que tivesse acabado com a raça maldita dos Koi. Vou dar uma olhadinha bem de perto. Oh, aquele vil gato polar quer começar a luta de novo, hein? Quer bancar o sabido comigo, hein? Bem, por aqui, aquele que atira primeiro é o último a partir. Esse Koi é bom de gatilho. Oh, oh. Desta vez eu vou firme. Ele vai estragar a minha cabana. Esse miserável não vai me aprontar essa, não. Vou acabar com a raça dele aí já. Bang, bang, bang. Clique, clique. Está sem balas. Sem essa. Você não é rifle. Não, eu sou um canhão. Não vai atirar num picapau desarmado, vai. Mas sem dúvida. Ah, agora eu te peguei, Koi. Vá andando e sem bronca. Isso foi muito atrevimento seu. Pensar que pode me enfrentar. Saia daí, seu Koi, galinha morta. Olá, senhor Martins. Vocês Martins não matariam uma Koi velhotinha, não é? Sim, senhora, mataríamos. Um Koi morto é um Koi bom, é o nosso lema, viu? Ora, ora, uma vez a gente perde. O que é que tem aí? Uma coisa que cheira muito bem. Eu vou querer. Esse miserável vai me pagar tudo isso com juros, prometo. Telegrama para o senhor Koi. Leia-o para mim. Caro Koi. Se você não sair fora, você é o maior miserável pestilento, sarnento, arruaceiro, gato polar. Assinado eu, Jet Marte. Área de ataque. Ah, eu pego assim que amanhecer. Vamos lá, homens. Aquele barraco velho é o nosso alvo de hoje. Atirem à vontade. Esse miserável pestilento. Oh, nossa, nunca pensei que houvesse tantos Koi. Basta, eu desisto, eu me rendo. Certo, Marte. E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...